Olá pessoal, nesse vídeo eu trago o significado de sonhar com cobras grandes. Normalmente o sonho com cobras pode estar associado a conflitos internos, principalmente se você está enfrentando sentimentos contraditórios em relação a algo em sua vida. Se você teve esse tipo de sonho, ele pode estar refletindo seus medos, sejam reais ou imaginários. Talvez esteja vivendo alguma situação na vida real que está lhe causando esse sentimento desagradável. Além dos medos imaginários, que surgem a partir de situações que não estão acontecendo, mas que você teme que isso venha a acontecer. Mas é preciso buscar meios para superá-los, para que não paralisem a sua vida e as suas ações, já que o medo tem esse poder se não for tratado adequadamente. Apesar de ser um sonho meio assustador, ele tem um lado bom a saber, pode indicar o seu desejo de vencer obstáculos e desafios significativos em sua vida, além de lhe encorajar na superação de situações difíceis. Também revela que grandes acontecimentos estão por vir. Sonhar com cobras grandes pode sugerir que você está passando ou passará por um período de mudança importante em sua vida. Essa mudança lhe trará muitos resultados positivos. No contexto das relações interpessoais, esse sonho está associado à fidelidade dos seus amigos. Significa que eles estão presentes na sua vida e que você pode contar com eles em qualquer momento. Mas tenha sempre cuidado com as pessoas duvidosas que possam tentar se aproximar de você. Mas é preciso saber selecionar os verdadeiros amigos. Então é isso aí para você que desejava saber o significado de sonhar com cobras grandes. Espero ter lhe ajudado com essas informações. E se eu lhe ajudei, não se esqueça de me ajudar também. Curta, comente, se inscreva no nosso canal. Muito obrigada pela sua visita. Tenha bons sonhos e volte outras vezes.